Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, e hoje vamos estar explicando para você como criar um canal no YouTube, para que você possa fazer as suas gravações e publicar nos maiores sites de streaming, de vídeos do planeta. Lembrando que você pode usar ele para conteúdos do seu conhecimento, para posicionar a sua empresa, ou para que você possa também promover você, o seu nome, os conhecimentos que você tem, então existem diversos canais aí que você usa para ajudar as pessoas, e o YouTube é um canal muito bom, porque ele entrega para todos aqueles que estão buscando algo, desde uma manutenção de um equipamento na sua casa, como um conhecimento mais técnico, então você tem aí um mercado de vídeos aí que você pode estar consumindo e também ajudando pessoas também que podem estar passando por dificuldades que você já tenha passado dentro da sua área, né? Então o primeiro ponto é você ter um e-mail no Gmail, tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente já ensinou, né? Como cria a sua conta no Gmail, e basta você ter essa conta no Gmail que você já consegue criar um canal aqui no YouTube. E outra coisa que é importante, você fazer sua inscrição no nosso canal aqui e divulgar isso para mais pessoas. Então vamos lá. A partir do momento que você já está logado aqui na sua conta do Gmail, né? Você vem aqui, entra aqui no aplicativo de YouTube... O seu e-mail, o Gmail, ele automaticamente já te libera, né? O acesso aqui para os vídeos do YouTube, para que você possa curtir e comentar. Então é bem interessante, é uma ferramenta aqui bem integrada. Só que aqui você ainda não tem o seu canal. Então é muito simples. Aqui nós vamos fazer o login. Ele já vai buscar, como no navegador eu já estou logado, né? Então a gente já vai pegar aqui o e-mail que já está logado. Aí você vem aqui, nesse campo aqui, do lado esquerdo, do lado direito, onde ficaria a sua foto, então você vai criar aqui, ó, criar um canal. Ele vai... Você vai poder pôr uma imagem, né? Aqui é o nome do seu e-mail, do seu Gmail, então você já pode colocar. Se ele estiver liberado, ele já vai criar aqui. Então vamos lá. Criar canal. Criar canal. Prontinho. Já tem o meu canal aqui para estar entregando conteúdo aí para quem a gente precisa ajudar. Aí do lado esquerdo aqui você tem um menu, né? Que você tem que entender um pouquinho, né? Cada um deles. Mas aqui é numa visão mais de usuário. E você tem aqui personalização do canal e gerenciamento de vídeos. Então, por exemplo, aqui, ó, início, vídeos, playlists, canais e sobre, é o que todo mundo vai ver quando você personalizar o seu canal, né? Então se você clicar aqui, ele vai para o estúdio e você consegue editar as imagens. Aí você tem aqui, acessar aqui, ó, gerenciar vídeos. Também vou abrir. Então a gente já tem o Gmail, já tem aqui o canal no YouTube. Esperamos, ok. Aqui você pode ler, né? Aqui também, mas eu vou fechar. Aí você tem aqui, ó, personalização. Aqui é todo um menu, um painel principal. Então você pode pôr um vídeo trailer. Você pode pôr um vídeo de destaque. Então tem muita coisa aqui que você pode estar fazendo. Mas para que você possa já iniciar muito rápido, o ideal é você colocar, né, a personalização aqui do logo. Está vendo aqui as imagens para quem visualizar seu canal. Então é importante você já personalizar aqui. Aqui uma marca d'água do vídeo. Então aqui você já começa a posicionar, né? Ou o nome da sua empresa ou a sua marca mesmo. Aqui são as informações básicas. Qual que é o propósito desse canal. Aqui já é o endereço dele. Aqui são dados que você pode estar criando, né? E aí você tem aqui todo o painel, né? Essa parte aqui você vai administrar quando você tiver vídeo. Ele já vai dar as estatísticas dos vídeos, inscritos, visualizações, né? Você tem aqui conteúdo, que aí são os vídeos, né? Os que são de live ao vivo e os que são gravados. Aí você tem aqui também como analisar cada vídeo seu. Playlists que você pode estar criando, né? Que seriam agrupamentos de vídeos, né? De um tema específico da área que você atua. Ou, por exemplo, se você faz vídeos de jogos, você pode criar vídeos do jogo A, do jogo B e criar playlists. A parte de estatísticas é de te dar também muitos recursos aqui de análise de perfil de pessoas, quantas pessoas se inscreveram, alcance, engajamento público e assim vai. Tem aqui a parte de comentários. As pessoas vão comentando e você vai administrando, respondendo. Aí você pode marcar, né? Como não respondido, respondido. Tem alguns filtros. A parte de legendas. A parte aqui de direitos autorais. Então, se você usa vídeos que têm músicas que têm direitos autorais, então pode comprometer, né? Se o seu objetivo é monetizar seu canal, às vezes você tem que tomar cuidado com os áudios que você está usando aí no fundo do seu vídeo, né? E monetização. Aqui é legal para você ter uma noção que você precisa ter aqui pelo menos mil inscritos no seu canal, você precisa ter quatro mil horas de visualização, aí o YouTube começa a monetizar, que seria pagar o valor dos anunciantes que pagam para ele por estar tendo bastante visualização nos seus vídeos. Aí você tem aqui algumas regrinhas, né? Para que você possa monetizar. E aí ele pode notificar você assim que o seu canal der bom. Aqui a personalização que a gente já viu. Aqui são algumas configurações. Aqui são algumas configurações. E aqui biblioteca de áudio. Aqui na biblioteca você vai encontrar alguns áudios que você pode estar usando sem o problema dos direitos autorais. Então, basicamente, é isso aqui no YouTube. Para você fazer aqui a sua primeira gravação, você já tem o vídeo gravado, por exemplo, você vem aqui enviar vídeo e aí você vai selecionar dentro da pasta que você tem ou você vai transmitir ao vivo. Aí tem várias formas de transmitir ao vivo, integrando com outros sistemas como esse que eu estou usando, que é o Zoom, né? Ou StreamYard, ou outros sistemas que você pode estar integrando quando você vai compartilhar a tela, igual eu estou fazendo aqui. A gente precisa de outras soluções. Mas se for só uma transmissão ao vivo, aí você pode clicar aqui e começar a fazer a transmissão. Lembrando que é um passo a passo, né? Eu só estou explicando hoje como você cria o seu primeiro canal. Então, aqui a gente está no estúdio. Você tem aqui configurações. Aí aqui canal, padrão, permissões. Aqui você pode convidar pessoas para administrar seu canal, porque daí você não precisa dar acesso ao administrador, né? Tem comunidade, tem contratos. Então, tem que ler cada um aqui. Para não ficar o vídeo muito extenso, eu estou explicando bem, genérico, como se fosse uma apresentação mesmo. E aí você tem que entender aqui cada etapa aqui. Beleza? Então, seja bem-vindo aí ao YouTube. Esse aqui é um canal que você pode estar criando aí para gerar conteúdo aí para a internet. E você pode alcançar o mundo inteiro, né? Vai depender muito do seu conteúdo aí que você vai estar prestando esse serviço à humanidade. Porque existem muita coisa boa no YouTube e eu mesmo aprendo muito com vídeos de dicas que as pessoas ajudam, né? Em todas as áreas, né? Não só na área de marketing digital, mas culinária. Você pode fazer receitas. Você pode dar dicas se você é um advogado, psicólogo. Então, tem muitos recursos aqui que você pode estar postando no seu canal e muita gente vai estar consumindo e você vai estar resolvendo o problema de muita gente. Você não tem a dúvida disso. Beleza? Então, por hoje é isso. Muito obrigado aí pela audiência. Compartilhe. Dê um like. E se inscreva no nosso canal aí para que a gente possa alcançar mais pessoas aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.